Vamos lá, retomando o assunto, vamos tratar do processo. O processo como relação jurídica. E aí agora eu aprendi, vou esnobar aqui a nossa lousa eletrônica. O Fabiano, que é o nosso câmera aqui extraordinário, me ensinou a fazer isso. E aqui é o seguinte, nós temos aqui o nosso autor, olha o autor aqui, bacana. E ele, por meio de uma petição inicial a uma juíza, também uma pessoa muito legal, petição inicial, ele se vincula ao estado juízo, por meio aqui da petição inicial. O estado juízo vai mandar um recado para o nosso réuzinho. Olha que cara magrinho, coitado. Mandou o recado para o réu, ou seja, uma citação, ele se vincula. E isso é uma relação, então, processual. Qual é a finalidade dessa relação processual? É dirimir uma situação de direito, uma relação de direito material controvertida. Isso é uma dívida não paga, é um casamento que está prestes a se desfazer pelo divórcio, e fica essa relação jurídica. Muito bem. E aí, desculpem o desenho, não é nada tão bom, essa caneta também não vale nada, viu? Ó, para que essa relação jurídica exista, é indispensável que as partes tenham capacidade de ser partes. Quem pode ser parte? As pessoas naturais podem. Pouco importa é que idade tenha essa pessoa natural, pessoa natural ou pessoa física. Garotinho com um dia de vida tem capacidade de ser parte? Tem sim. Ele não tem capacidade por si só de exercer os atos. Ele tem. Pessoa jurídica tem. E há também entes despersonalizados que podem, como, por exemplo, o condomínio, o espólio, a herança jacente e assim por diante. Não pode, por exemplo, São Pedro. Não, isso não tem capacidade de ser parte. Essa entidade, né, que não é palpável. O fato de ser palpável, é claro, não tem nada a ver. Pessoa jurídica também não é objeto de palpação e pode. É preciso que tenha aptidão para exercer atos da vida civil. Isso se relaciona, de certa forma, com a capacidade de direito. Tem capacidade de direito, tem capacidade de ser parte. O garotinho nasceu, tem capacidade. Também o próprio nascituro pode, pelo menos, para resguardar direito. Pode ser parte, então atende a esse pressuposto subjetivo de existência. Mas não basta só as partes, não basta só que o autor e o réu sejam pessoas naturais, pessoas jurídicas ou entes despersonalizados, como o PROCON, o condomínio, etc., que a lei atribui a eles o que chama capacidade judiciária. Não basta isso. Em relação à nossa juíza aqui do nosso exemplo, essa senhora extraordinária, para que o processo exista, é indispensável que ela esteja investida de jurisdição. Quem é investido de jurisdição? É o juiz de direito que prestou concurso, os membros do tribunal que lá ingressaram na forma da Constituição, esses estão investidos de jurisdição. De nada adianta alguém mostrar uma carteirinha vermelha falando, falando que é juiz, mas, na verdade, é um árbitro, é juiz de futebol, seja lá o que for, eu estou exagerando. Se for assim, se não tiver investido de jurisdição, essa relação jurídica processual não será. O processo não existirá. Ele não reunirá as menores condições de existência neste plano subjetivo. Mas tem mais, para que o processo exista, é indispensável que preencha um pressuposto objetivo. É indispensável a existência de uma demanda, de uma demanda posta, de uma demanda deduzida em uma petição inicial, pouco importa ainda se a petição inicial valha ou não valha, se ela tem ou não tem validade, mas para que exista, é indispensável uma demanda deduzida, uma lead deduzida em uma petição inicial, subscrita por um advogado. Se for um papel qualquer, não for o advogado que subscreveu, não existirá demanda. Lembro que na justiça do trabalho e nos juizados especiais, podem deduzir a possibilidade de deduzir demanda sem a presença de advogado. E aí o processo existirá, mesmo com a parte comparecendo lá, contando, narrando a sua história e lavrando-se um termo, chamada termação. No procedimento comum, ordinário ou sumário, não há essa possibilidade. As partes têm que ter capacidade de ser parte, o órgão tem que estar investido de jurisdição e tem que ter uma demanda, uma petição inicial. Por mais incompleta que seja, por mais viciada que seja, mais subscrita por advogado. Então, exige esses requisitos para essa relação ter validade. Validade não, desculpa, existência. Muito bem, pessoal. E, além disso, precisa de citar o réu. Não está constando aqui expressamente, mas há que se citar o réu, senão essa demanda também não existirá em relação ao réu. E se faltar um pressuposto desse, e o pressuposto mais comum que se falta normalmente é a citação do réu. Nesses processos em que há muitos réus, há lites consórcio, ocorre de não se citar um deles. Por exemplo, numa demanda de divisão de terras, esquece de citar um lites consórcio, de citar um dos condôminos. E aí o processo não existirá. Bem, se for pressuposto processual de existência, essa coisa julgada nunca terá imutabilidade. Na verdade, não existirá coisa julgada. A qualquer tempo você poderá demonstrar que o processo não é, que o processo não existe por meio de uma ação de nulidade, chamada querela nulitatis. Há uma querela nulitatis insanável. Passam um, dois, dez anos, vinte anos, passou o prazo da recisória, você poderá ingressar em juízo e o juiz então declarará que aquela relação jurídica não é. Eu volto a insistir que o mais comum é a ausência de citação. Muito bem, dito isto, vamos ao pressuposto de validade. Aqui, esses defeitos aqui para cima não precluem. Nunca passa o momento de declarar a inexistência do processo. Aqui já é diferente. A coisa julgada acaba envolvendo isso. E depois de dois anos não poderá alegar. Pressupostos ou requisitos de validade. Subjetivos e objetivos. Vamos lá. Pressupostos subjetivos. Com relação ao órgão jurisdicional. O órgão jurisdicional tem que ter competência. Não vai ingressar com uma demanda versando sobre separação judicial lá na justiça do trabalho, pelo amor de Deus. Há que ter competência. Aqui se exige que o órgão jurisdicional esteja investido de jurisdição para que o processo exista. Então pode ser jurisdição trabalhista, criminal, eleitoral, etc. Ele existirá. Mas se não for o órgão competente definido na lei, a questão é de validade. O processo poderá ser invalidado. Você poderá arguir essa incompetência, se for incompetência absoluta, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Poderá arguir na apelação. E se passar do prazo para recurso, você tem dois anos a contar do trânsito em julgado da sentença de mérito para arguir em ação recisória. Então, se tratar de pressuposto de validade, caberá ação recisória. Embora esses vícios você possa alegar em qualquer tempo o grau de jurisdição. Em se tratando da inexistência do processo, você poderá arguir em qualquer tempo, mesmo depois dos dois anos. Via ação de querela no itatis insanabilis. Vamos voltar aqui os pressupostos ou requisitos de validade. Nós falamos da competência do órgão jurisdicional. Esse órgão jurisdicional tem que ser, além de competente, ele tem que ser imparcial. A imparcialidade, nós sabemos, pode decorrer da suspeição ou do impedimento. A suspeição é menos grave. A suspeição tem um aspecto subjetivo. Depende da parte invocar, a parte a quem interessa. Invocar e provar. Falar que o juiz é amigo íntimo do autor, inimigo capital do réu. Passado o prazo, tem prazo de, de um modo geral, prazo de 15 dias a contar da suspeição. Enfim, nós vamos ver isso para frente. Não arguiu a suspeição, precluiu, acabou, não pode arguir mais. Agora, a imparcialidade pode decorrer de impedimento. Impedimento é objetivo, consta do artigo 134 as causas de impedimento. Por exemplo, parentesco, até o terceiro grau, do juiz e as partes, ser cônjuges. Não, não pode o juiz atuar nesse processo, isso invalida. E, neste caso, você pode arguir essa imparcialidade, esse impedimento em qualquer tempo, o grau de jurisdição. Até na ação recisória, dois anos a contar do trânsito em julgado da sentença de mérito, se não invalida essa relação processual. Nós estamos aqui nos pressupostos processuais de validade, pressupostos subjetivos, que diz respeito aos sujeitos da relação processual. Quais são os sujeitos da relação processual? Autor, juízo, heréu. Desta forma, pressupostos ou requisitos de validade subjetivo. Capacidade processual. Além da capacidade de ser parte, é indispensável que tenha capacidade processual. Capacidade de ser parte tem que ser pessoa, natural ou jurídico, ou algum ente despersonalizado, algum ente que a lei reconheça a capacidade para ir a juízo, defender ou resguardar algum direito, como o nascituro, que pode comparecer a juízo para se resguardar. Comparecer, que eu estou falando, é claro, alguém o representando. Quando eu falo de capacidade processual, é mais do que capacidade de ser parte. Garotinho de um dia de vida tem capacidade de ser parte. O nascituro tem capacidade de ser parte. Mas não podem praticar por si só atos da vida civil. Essa capacidade processual relaciona-se com aquela capacidade de fato de exercício. Para ter capacidade processual, é indispensável que eu possa praticar por mim mesmo atos da vida civil, inclusive subscrever procuração por advogado. Mas como é que faz? Eu não tenho, eu tenho só cinco anos de idade. Não, não tem problema. Essa capacidade é como assim preenchida com a representação dos pais, do pai e da mãe, do pai ou da mãe. E eles sim é que vão praticar esses atos como representantes legais, defendendo os direitos daquela criança. E defendendo direito, é a própria criança que defende os seus direitos. Os pais representam nesses atos da vida civil. Se não tiver essa capacidade processual, não terá condições de viabilidade. Isso pode ser arguído e o processo é invalidado. E invalidar o processo, tem que começar de novo. E se não preencher, não atender a esse requisito, de juntar ali uma procuração, suponhamos, com a representação dos pais, vai extinguir o processo sem julgamento do médico. É preciso ter capacidade processual. É preciso que as partes tenham capacidade... As partes não. Que as partes estejam representadas por advogado. É indispensável que tenha capacidade postulatória. Ou a própria parte é advogado, ou então ele tem um advogado que o represente. Ele tenha outorgado, mandato, instrumento de mandato, a procuração para que alguém a represente. Que exige no processo, por ser técnico, que tenha uma pessoa técnica, uma pessoa especializada, um advogado. Aí, se não, o processo poderá ser invalidado. Desta forma, pessoal. Há uns pressupostos objetivos. Há uns pressupostos também objetivos. Abstraindo-se dos sujeitos, autor, juízo e réu, há uns pressupostos que dizem respeito a um formalismo processual, inexistência de nulidades. Vamos lá. Que formalismo é esse? A lei estabelece algumas formalidades para estabelecer uma relação processual válida. Precisa de uma petição. Uma petição que seja apta. Para a petição ser apta, ela tem que preencher os requisitos do artigo 282. É indispensável que essa petição contenha o nome do juiz a que é dirigido, o nome e qualificação das partes, que contém o pedido, a causa de pedir, que contém o requerimento para a prova, contém o valor da causa. Enfim, a citação também tem que ter uma série de requisitos. Todos os atos têm que haver intimação das partes. Há uma série de formalismo a ser observado. Se não observar uma forma dessa, pode levar à invalidade. Estou falando pode, porque dependendo do vício, do defeito da relação processual, pode ser suprida. Como, por exemplo, deixou de intimar a parte, mas ela compareceu no processo, então não tem problema. Ah, não saiu na publicação no diário do judiciário, hoje, de um modo geral, diário do judiciário eletrônico, não saiu o nome do advogado. Mas a parte compareceu no processo e não arguiu essa nulidade. Então, supera-se essa nulidade. Mas o fato é que, para o objeto aqui da nossa conversa, há que se obedecer a esses requisitos intrínsecos, desta forma. Há alguns requisitos extrínsecos, fora daquela relação processual. E eles são negativos, eles não podem estar presentes. Se estiverem presentes, invalidam a relação processual e levam à extinção do processo sem julgamento do mérito. Exemplo, coisa julgada. Oh, estamos discutindo aqui uma questão, num processo, mas há coisa julgada sobre essa mesma relação jurídica material. Ela já foi decidida em outro processo, já transitou em julgado, já acabou. Ah, isso é um pressuposto de validade do processo. Negativo, não pode estar presente a coisa julgada. Essa coisa julgada, então, leva à extinção do processo sem julgamento do mérito. Aqui está desenvolvendo uma relação processual para dirimir essa situação material controvertida, mas essa relação material controvertida já foi decidida com coisa julgada, definitiva, em outro processo. Então, esse aqui vai ser extinto. O judiciário não decide duas questões ao mesmo tempo. Isso é um pressuposto processual de validade, porém negativo. É até meio antinômico falar isso, né? Como que é pressuposto? Pressupõe, mas não pode estar presente. Então, essas coisas da doutrina. Não pode estar presente a coisa julgada. Não pode haver a litispendência. Se estiver em curso também, em outro processo, nós estamos aqui com esse processo, representado graficamente assim, discutindo essa relação material controvertida. Uma dívida que você, Fabiano, não me pagou, ó. E essa mesma dívida está sendo discutida em outro processo. Um deles vai ser extinto. Nós falamos anteriormente que essa relação já foi julgada em outro processo que se extinguiu e formou coisa julgada. Extingue esse e pronto. Agora a situação é de litispendente, de litispendência. A situação é um pouco diferente. Essa relação material ou substancial está sendo discutida concomitantemente. Neste e em outro processo. Vai extinguir um. Qual processo vai ser extinto? O que foi ajuizado por último. O judiciário não decide duas questões duas vezes. O judiciário não decide concomitantemente a mesma relação material. Só uma. Vamos ficar com a primeira que foi ajuizada. A primeira ação. E a última ação será extinta sem julgamento do mérito. Se houver litispendência, vai extinguir o processo. Dessa forma. Então, não pode haver coisa julgada, não pode haver litispendência. Que diferença tem entre coisa julgada e litispendência? A diferença é só temporal. Coisa julgada, há uma lide anteriormente julgada. Litispendência, há uma lide em curso. Anterior. Enfim, dessa forma. Não pode haver perempição. Se houver perempição, extingue o processo. O que é perempição? Suponhamos que esse processo tenha sido ajuizado outras vezes. Ajuizou uma vez e extinguiu. Suponhamos que por inércia do autor. O autor não promoveu a citação. Promover é pagar para que seja citado. Não promoveu a citação, o juiz extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Propôs de novo, aconteceu a mesma coisa. Na terceira vez, fala que o processo está, ou que a ação está perempita. Ele não poderá mais ingressar em juízo. É uma verdadeira penalidade para a defesa daquele direito. Só poderá arguir aquele direito em defesa. Em outro processo, ele na qualidade de réu, ele poderá arguir aquilo em defesa. Mas como autor, postulando aquele direito, ele não poderá. Dá-se o nome de perempição. Perempição. Desta forma. Não pode haver também convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem, está com esse processo em curso, o autor em face do réu, passando aqui pelo juiz. Mas o réu vem e falou, há uma convenção de arbitragem, uma cláusula compromissória, por exemplo, no contrato, falando que todas as demandas oriundas daquele contrato será submetida ao árbitro tal, ou vai ser submetida a arbitragem sem indicar o árbitro. Se o réu comparecer no processo e demonstrar a existência de arbitragem, extingue o processo sem julgamento do mérito. Há uma diferença aqui, porque na convenção de arbitragem, uma das partes tem que comprovar, e quem vai comprovar aqui, o interesse é do réu. Agora, esses outros pressupostos negativos, de dependência, coisa julgada e perempição, o juiz pode reconhecer de ofício, sem que ninguém fale coisa alguma. Pessoal, nós temos aqui os pressupostos processuais de existência e de validade. Isso é fundamental na compreensão do processo. O advogado fica ali espiolhando ver se verifica a inexistência de algum pressuposto processual, que pode arguir a nulidade do processo. Pode ajuizar a qualquer tempo uma ação de nulidade, porque ela era nulitatis aqui na inexistência. Isso é um conhecimento, digamos assim, nuclear no processo. Conhecer a relação jurídica, o que é válido, o que invalida essa relação jurídica. Eu falei para vocês, por exemplo, do defeito de citação. Isso, se não corrigir o defeito de citação, se a citação for inválida e o réu não comparecer, porque se comparecer supre, isso leva à declaração de inexistência do processo. Muito bem, pessoal. Pessoal, aqui, estabelecendo aí algumas diferenças, legitimar-se o há de processo ou capacidade para estar em juízo. Pessoal, legitimar-se o há de processo, é a leitimação para aquele processo. Usa-se mais de uma terminologia para um só fenômeno processual. Legitimar-se o há de processo ou capacidade para estar em juízo, é a mesma coisa de capacidade processual. Isso, de um modo geral, independe de assistência ou representação. De um modo geral, para ter capacidade, não precisa de representação dos pais. Exceto, exceto se tiver menos de 18 anos, se for interditado, aí sim é indispensável, se tem entre 16 e 18 anos, o caso é de assistência. Os pais têm que assistir, senão vai ter problema na capacidade processual. É como se integrasse essa capacidade processual. Se tiver menos de 16, é indispensável a representação. Está falando aqui que capacidade processual é diferente da capacidade de ser parte. Nós já invocamos isso. Legitimar-se o há de processo, capacidade para estar em juízo, é a mesma coisa que capacidade processual, que, por sua vez, é diferente de capacidade de ser parte. Nós estamos tratando aqui meramente de terminologia. Mas é indispensável para o estudo do processo, sobretudo para você que não fez graduação em Direito. É indispensável que você conheça esses termos técnicos. O garotinho com um dia de vida tem capacidade de ser parte, mas não tem capacidade processual, não tem legitimação para o processo, ou capacidade para estar em juízo. Capacidade para estar em juízo sozinho, sem os seus pais, sem a representação dos pais, dessa forma. Defeito de capacidade. Se for falta de capacidade, você não tem capacidade de ser parte. Aí não tem jeito, aí é existência. O processo nunca será. Agora, se for defeito, aqui na representação, as pessoas jurídicas, por exemplo, são representadas, usa-se também a terminologia, presentadas, pelo seu diretor, pelo sócio-gerente, pelo presidente, quem os estatutos, ou o contrato social, determinar, presenta, ou seja, o representante, falando assim, ele fala pela pessoa jurídica, a boca da pessoa jurídica, a forma de expressar, é a do sócio-gerente, é a do presidente, etc, etc. Defeito de capacidade. Ele é sanável. Ah, está faltando aqui, olha aqui, está faltando a assistência dos pais. Quem assinou foi o jovem de 16 anos. O juiz dá prazo para sanar, em qualquer tempo, o grau de jurisdição. Não sanando, se for de parte do autor, o autor não apresenta a assistência do pai, ele vai extinguir o processo sem julgamento do médico. Se for o réu, vai correr a revelia dele. Tem que sanar, se não compromete o processo. Agora, alguns requisitos, não tem jeito. Se não pode ser parte, não tem como sanar. Mas veja aqui, alguns casos, quero só ver, ah, é esse aí, veja alguns casos que tem consequência. Consequência da irregularidade não sanada. Se for autor, o juiz decretará a anulidade do processo. Extinguirá o processo. Não sanou, ah, é uma pessoa jurídica, e não apresentou a representação do sócio-gerente. Não apresentou o contrato social para demonstrar que aquela pessoa representa ou presenta a sociedade. O juiz vai dar prazo, nos termos da lei, nos termos do Código de Processo Civil. Não apresentou, extingue o processo. Porque é nulo. Os atos são nulos e ele vai extinguir o processo sem julgamento do mérito. Se for o réu, ah, é uma ação contra uma pessoa jurídica. Ela não apresentou a prova de que quem assinou a procuração para o advogado é o sócio-gerente, é o presidente, é a pessoa designada nos estatutos ou no contrato social. O que vai acontecer? Vai seguir a revelia. Pouco importa que o advogado tenha apresentado a contestação. Aquilo não servirá, não aproveitará, porque não tem ali a assinatura da pessoa. Ou melhor, tem assinatura, mas não há prova de que ela representa a pessoa jurídica. O mesmo ocorrerá no caso de assistência do menor. Se for um terceiro, terceiro é quem, pessoal? O denunciado a Lídia, o chamado a Lídia, o assistente. Se foi ele que não apresentou, não apresentou o documento que comprova essa capacidade processual, se preciso, como é o caso de pessoas jurídicas, etc., nesse caso, ele será excluído da Lídia, simplesmente excluído. Bem, o que interessa neste particular é uma visão geral da relação processual, quando ela é válida, quando ela poderá ser invalidada ou quando será inexistente. Vamos lá. As pessoas casadas têm capacidade processual plena. Têm capacidade processual plena. Mas, em algumas hipóteses, a lei exige, exige que precisa da autorização do outro cônico. Por exemplo, para juizar a ação que versa sobre direitos reais imobiliários. Se os cônicos são casados no regime da comunhão de bens, comunhão universal ou comunhão parcial, para propor uma ação que versa sobre direito real imobiliário, por exemplo, uma ação de uso capião, uma ação reivindicatória de um bem imóvel, a mulher não pode propor sem autorização do marido e vice-versa. Só poderá propor sozinho se forem casados sob o regime da separação absoluta. Mas, se forem casados em outro regime da comunhão parcial ou da comunhão universal, regime da divisão de aquestras, não poderá. Então, é como se faltasse a mulher ou ao homem casado, um pedaço, digamos assim, um pedaço de capacidade para essas ações. Isso é só uma forma de falar para que você compreenda. Também precisa de autorização do outro cônjuge, se for ação possessória em que haja composse. Então, autor e réu exercem a posse conjuntamente. Eles assinaram um contrato, por exemplo, de arrendamento rural. Terão que propor a ação conjuntamente. Se forem na posição de réu, o que ocorrerá, eles terão que figurar como réus. Os dois serão réus, serão lites com sortes passivos. Pessoal, eu encerro aqui neste bloco este tema importantíssimo que é sobre os pressupostos processuais. No próximo bloco, começaremos um outro assunto desse nosso curso de Direito Processual Civil. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto